Música Mas eu é muito mais Instagram Olha, mas estás agora no Facebook em direto Ah, estou no Facebook em direto, já estamos Então vou pôr aqui a minha penca Deixa eu ver como é que ficou É outra cara, vê lá como é que tu ficaste Isso não és tu O nariz é, o nariz é O nariz não é o teu Então não é, o nariz eu tenho uma penca desgraçada Ah, 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 ok Vê lá O nariz mesmo foi Mas enfim, bom, António Raminhos Bem-vindo ao meu Facebook Plataforma Que está mesmo em alta Está mesmo agora o Facebook É uma cena nova, está a bombar Só malta nova Os putos estão malucos com o Facebook Estão malucos Já comentaste, tens que ir lá Aqueles putos tipo Aqueles de 70 e tal anos Sim, eu acho que eles devem se sentir uns putos Alguém de 70 e tal anos que agora vai para o Facebook Deve pensar que está muito lá O meu sogro está no Facebook E está maluco, está maluco Não, mas faz aquela cena espetacular Tipo, a minha mulher mete um post Tipo, houve um acidente qualquer Ou uma tragédia qualquer Alguém faz um post E ele comenta com um smile A chorar Sabe aqueles assim A rir boi Porque não sabe escolher as merdas Então é o primo que aparece E depois é só com bonecos Não diz nada Não diz nada E ele deve se sentir muito jovem Estás a ver Tu a ser tão jovem Eu falo com bonecos Ora bem António Raminhos Bem-vindo Pela segunda vez ao Maluco Beleza Passado 3 anos Na primeira não Foi para aí na segunda ou na terceira Se foste dos 3 primeiros Eu lembro que tu tinhas gravado Tinhas gravado antes Quando eu cheguei Eu vou aqui ao Youtube Vamos ver o que é que aqui está Era aí Era aí Era no Comedy Club Foi no Comedy Club A primeira série De 10 episódios Do Maluco Beleza Foi feita no António No Comedy Club E tu foste dos primeiros convidados É verdade E vou aqui recuperar isto Tu foste lá ver ou não foste? Tu foste lá recuperar aquilo ou não foste? Não foste ver? Hoje Fui espreitar Fui espreitar há bocadinho Não te lembrares Não é que tinhas metido Para ver se trazia a mesma roupa Foi aqui E está 12 de 6 de 2015 E que era Ali está ele Olha eu Estava mais gordo Estavas mais gordo Olha lá a minha cara Estavas nada Estavas com um cabelo Um cabelo Babo e ranho Babo e ranho Sim é o que eu sei falar Babo e ranho e peitos Lembro que isso falámos Pois falámos de peitos Foi tão bom pá Foi tão bom E aqui estás outra vez Não vieste mais cedo Porque não calhou Naturalmente que terias que regressar Como há muita gente Que vai ter que regressar Mas passado 3 anos Também tive aqui o Al Lima Que também fez parte desta safra De 10 episódios e esteve aqui recentemente E agora estás aqui Num meu estúdio Bem-vindo ao Maluco Beleza Living the large Living large Há conta dos patronos Os patronos é que estão a patrocinar isto tudo E muita sorte Parabéns Acredita que sim São 2.500 patronos conseguidos hoje Não sei se vamos manter este número durante muito tempo Há sempre as seleções Malta que sai, malta que entra Exato, há malta que chega ao final do mês Não estou para isto Mas depois há sempre malta que entra Não vais levar o meu euro Qual é o mínimo? É um dólar Exato, é para 80 e tal cêntimos Por mês Por mês E a malta que apoia o Maluco Beleza Com um dólar já tem direito a fazer perguntas E eu tenho bué perguntas para ti Raminhos Pai de 20 Deve ser só da minha mulher Porque há merdas que eu não lhe respondo Ela continua a fazer perguntas Eu não respondo em casa E ela arranja outros meios Por desespero Arranja outros meios Por tu tens de responder? Onde é que tu faz? Todas as sextas-feiras à noite? E voltas só no sábado Vou rezar Então tenho aqui o post Em que estás como Shaq Norris E não como Silvestre Stallone Vamos aqui Isto claramente Embora isto tenha entrado como Rambo No canal Hollywood Eu acho que estou muito mais Shaq Norris Eu não sei Eu acho que há aqui um mix entre Shaq Norris E Rambo Silvestre Stallone O que é que tu gostavas mais do Rambo Ou do Shaq Norris? Do Silvestre Ou do Shaq? Eu acho que são diferentes, não é? São diferentes São dois estilos diferentes Nós falámos disso Nós falámos disso, não é? Será que eu? Acho que sim Eu acho que o Silvestre Tu choras Tu choras nesses filmes Isso, exatamente Isso é verdade Isso é choro Tu choras nos filmes do Shaq Norris Só choram nestes filmes Ou filmes de animação Não posso ver filmes de animação Já, olha Sabes que filme é que eu não vi Exatamente por isso? O Coco O Coco? O Coco? O que é esse? O Coco? Ia chorar certamente Eu chorei Pois estás a ver? É, eu choro Toda a gente chora Sim, é o do Aquele mexicano Coco 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 Movie Vou por aqui Movie Que é aquele do Esqueleto Mas acho que ias ver Não, não posso O filme começava É isto? É De animação Olha, isto começava Olha, eu já estava aqui a chorar É isto? É pá, acho que tem cenas muito apuxadas Não é? É muito giro o filme Muito giro Um dos melhores filmes que vi de animação Tem a ver com a morte E os esqueceres A pessoa que morreu E não esqueceres A pessoa que morreu E não Esquece É pá, mas isto não é suposto fazer chorar Os filmes de animação Quer dizer, há sempre ali Os da Disney são lixados Os da Disney são hardcore Os da Disney são lixados Mas mesmo os que não são Eu vacilo, meu É uma cena minha Mas isso é sinal que está muito bem escrito Um filme de animação que consegue fazer chorar Ou então sou Não, acho que no meu caso Sou que sou parvo No meu caso sou eu Porque não é suposto a chorar em todos os filmes de animação Mas eu Eu não te juro Eu no outro dia Estava a ver a porra da Barbie Outra vez Outra vez Outra vez A porra da Barbie Com a minha do meio E a Barbie A Barbie Começa com um discurso emocional E eu assim Puta Porquê? Eu estou a chorar por causa da Barbie Como é que é possível a Barbie? Que vaca Não fazia ideia Não te vou negar que eu sou capaz de ficar com um nozinho na garganta Em alguns filmes de animação Mas daí até chorar Eu desafio-te a ver este e não chorares Está bem Olha Vamos fazer um vídeo Vamos ver o filme todo em live stream Eu acho que sim Ver o filme todo Alinhas nisso? Alinhas? Com comments Com comentário Sim Alinhas? Não é má ideia Está feito Não é má ideia Está feito Eu estou aqui Livestream Vamos chatear Só que depois vai ver a porção de estarmos com as câmeras Olha Vamos partir o Coco a chorar Peço desculpa Ainda por cima já vai sair o 2 Então temos que despachar Temos que despachar Bom O que é que vai acontecer, António Raminhos Diferente em relação à tua primeira presença aqui Nós temos patronos do Maluco Beleza Que eu sei o que fazer Os tais 2500 Muitas perguntas para ti Por acaso há uma patrona que hoje conheci Que é a Cristel Cristel é assim que se diz Cristel Diz-se bem É Cristel Não É Cristal Não Cris É Cris Não, pode ser Cristel Sim Cristel A Cristel Uma patrona do Maluco Beleza Que hoje nos quis visitar Porque veio dos Estados Unidos Onde está a trabalhar, a viver E regressou a Portugal há uma semana Mais coisa, menos coisa E perguntou-me se podia vir cá O Maluco Beleza E eu disse que sim Claro que sim Eu gosto de conhecer os meus patronos E as minhas patronas E a Cristel Eu sei que tem uma cena qualquer Para nos mostrar Porque ela tem um projeto qualquer É o corpo É o corpo Vamos conhecer o corpo Não, vamos conhecer o corpo e a cara da Cristel O corpo Cristel Queres falar já aí Ou queres vir aqui O que é que queres dizer Não sei Vem cá Vem cá Vamos conhecer a Cristel Estás em direto no meu Facebook Então mas a Cristel é americana A Cristel Eu acho que é portuguesa Eu acho que é portuguesa Com esse nome Vamos ver Vem para aqui É filha de pais e imigrantes Não sei Não sei de nada Não sei de nada Será isso? Eu conheci mesmo há pouco tempo Vem aqui Cristel Vem aqui Sem medo Sem medo Olá Agora Vê se consegues aqui Eu não sei Põe lá aqui Eu não sei como é Põe aqui o final Vem para aqui Ok Cristel Põe aqui para nós Então Chega-te mais para aqui Quem és tu Cristel? Quem sou eu? Então Eu trabalho remotamente Como freelancer E eu já tinha falado um bocadinho Do meu projeto Num super chat Sim Eu tenho um projeto Chamado Nomadismo Digital Portugal No qual Crio conteúdo Para ajudar as pessoas A criarem os seus próprios trabalhos A trabalharem como freelancers E à distância E à distância Mas como? Por exemplo Eu tenho uma ideia de um negócio Tipo Não sei como é que ponho isto em prática Então nós criamos vários conteúdos Que ensinam as pessoas Não só a criarem sites Os seus blogs Como é que chamam o sítio? Nomadismo Digital Nomadismo Digital Exato E tentamos criar conteúdos Que ajudem as pessoas A trabalharem remotamente Seja enquanto prestador de serviço E o nome Cristel Vendione Desculpa Tens que perguntar aos meus pais Mas são todos portugueses Não há ninguém Sim Os meus pais são portugueses Mas eu nasci em França Ah, tu parlo francês Tu parlo francês Ah, tu parlo francês Ah, sim, sim É o teu site, é este Exatamente É esse mesmo Muito bem E tens aí uns Qualquer coisa para nos oferecer? E tenho um saquinho Para oferecer aos dois Está bem Então Cristel Regressa ali à base Porque vamos fazer uma perguntinha daqui a pouco Muito obrigado Ao nosso convidado Olha, Cristel É uma boa ideia de negócio É, não é? É, está muito bem pensado Sim senhora Mostramos que correm Uma boa ideia de negócio É criar um negócio E ensinar os outros a fazer negócio Então não é? Não é fixe? Nomadismo Digital Gosto muito destes sacos A mim, para a minha mulher Dá jeito para as compras Para as compras? Mas a mim dá jeito Também para o ginásio também Para pôr os chinelos Para pôr o tenizinho Ah, sim senhor É bem pensado Sabe como é que eu faço às vezes? Eu enrolo os chinelos na toalha Mas depois Errado Depois, depois Depois às vezes também faço isso Não tenho o saco Então o que é que eu faço agora com os... Agora tenho isto Isto vai servir Não podemos dizer isto à Cristel Isto vai servir Não, está a ter um bom uso Está a ter um bom uso Está melhor do que estar lá a guardar Melhor do que estar ali, sim Ora bem Então, muitas perguntas Sabe eu dizer Aqui no patreon.com Barra Rui Unas Sejam patronos Ajudem-nos a crescer Em termos de comunidade Já somos 2.500 Nunca são demais Uma dessas pessoas é a Cristel E eu vou dar a oportunidade A Cristel A fazer a primeira pergunta Ao nosso querido Estimado António Raminhos Porque eu tenho Uma enorme consideração Apreço Amizade Carinho E admiração Eu gosto muito de ti, meu Tu és um gajo Com muito boa onda Devo te dizer Já tinha dito isto na outra vez Eu também gosto muito de ti E fazes-me muito lembrar o meu irmão Também acho que já tinha dito isto Eu acho que também já tinhas dito isto É verdade E acho que por isso ainda aumenta Um bocadinho mais a afinidade Olha que fixe Olha que fixe Cristel Qual é a pergunta que queres fazer Ao António? Raminhos Então nós aqui em off Falámos da Califórnia Onde eu vivo E a pergunta que eu tenho Para o Raminhos Visto que ele já lá esteve Ele disse que já esteve em Los Angeles Mas a reflexão que eu peço para fazer É um bocadinho Este momento dos Estados Unidos Muito particular Que está a passar Por causa do Trump E tudo mais Qual é a sua opinião do Raminhos A sua opinião? Relativamente a este tema E começar assim um bocadinho Para os encontros Para os encontros Muito bem Pronto Esta é a minha pergunta Muito obrigado Cristel Eu penso que os Estados Unidos É um país que está dividido Entre duas realidades Uma realidade socioeconómica Que se depreende Com esta nova legislação E também governo de Trump E ainda uma Me prende-se também com tudo Aquele sonho americano Que ainda está vivo Nas pessoas Mas que depois esbarra Exatamente Nas políticas de Donald Trump Podemos dizer que o Trump É o pesadelo americano Não, exatamente Não, mas eu gosto muito Dos Estados Unidos Foste lá fazer o que em Lai? Olha, fui Porque o Miguel Bell O meu Agente Agente É também Um dos organizadores Da Comic Con Que este ano Vem para Lisboa E ele foi Negociar Os atores Os cachês E perguntou-me Se eu queria ir com ele Para conhecer essa realidade Certo E eu como tenho Três filhas em casa Que não me apetece aturar A maior parte das vezes Olá Vamos embora Pá, não Mas achei que era Uma experiência engraçada Nunca tinha ido a Los Angeles E era uma coisa Relâmpago Pá, quatro dias Acho eu E num desses dias Ainda íamos a Nova Iorque Pá, portanto Eu fui E foi uma experiência Muito engraçada Porque Conheci Por exemplo Uma das atrizes Que fazia Os Três Duques Que é a gente Ah, sim, sim Já está um bocadinho Já está um bocadinho Entradota Sim, mas Uma mulher lindíssima Super Almocei com Com a maior parte Das gentes Dos atores Pá, foi incrível Foi incrível A experiência em si E mais incrível Foi perceber A realidade Que não tem nada A ver com a nossa No sentido Por exemplo Os cachês dos atores De lá Um ator Eu não vou dizer o nome Mas Pá, era um ator Dos anos 80 Porque eles têm sempre Lá tem uma cena Nos anos 80 Na Comic Con Sim Então um ator Dos anos 80 Que foi muito famoso Nos anos 80 Mas agora é um gajo Até super banal E nós estávamos a falar Com o agente Quanto é que ele leva? E ele Sim, sim, sim Ele por ir lá Três dias Ok, três dias É fazer o quê? E eles a explicarem Só estar e tal Estar Autógrafos Autógrafos Hotel tudo pago Executiva tudo Tudo tranquilo Quanto? Ele assim Se a partir de 400 mil dólares Nós podemos FAC! Nós podemos começar a negociar isso TETA FACARIA 400 mil dólares 400 mil dólares? 400 mil dólares Pá, é incrível E é tudo assim Esquisado será dizer Que ele não virá Não, não, não Isto já foi há dois anos Como é que é possível? E depois, por exemplo Um de esta gente Era o mesmo do Conor McGregor Sim Pá, que esquece É do milhão para cima Só para estar Só para estar Só para estar E pá, a nossa realidade Não tem nada Não ficas um bocadinho deprimido Eu fico um bocadinho deprimido Sempre que vejo Eu acho sinceramente Eu fico um bocadinho deprimido Tipo E há Tu pensas que és alguma coisa Tu não és nada, Raminhos Nós não somos nada Mas eu sou Eu vivo um bocadinho no sentido Eu acho tudo muito dinheiro Eu acho que é muito dinheiro Eu gostava de receberem Se me pagassem Mas é muito dinheiro É que tu tinhas uma casa nova Tu ias, repara Tu ias ter Em Los Angeles Em Los Angeles não tinhas uma casa nova Mas compravas uma casa nova aqui Estás a ver Uma boa casa Uma belíssima casa Por três dias na Comic Con Eu conheci um agente Um agente Mediano Mediano no sentido Não tem grandes estrelas E tinha acabado de comprar Uma casa de quatro milhões É isso Foi isso E já deu-me o que eu ia dizer Ai o cara A conversa vai ser muito boa Com este senhor que aqui está Vais-me falar sobre Los Angeles Ainda sobre o facto De teres feito Sexo Sem pagar Sem pagar Raríssimo Raríssimo Porque até à tua mulher Tu tens que dar uns trocos Até à mulher Eu não digo assim tão hoje Como é que é? Quando achas que Mas ela é que me paga a mim E paga-me aquilo que acha que deve pagar Ui, muito pouco Portanto Muito pouquinho Isto não valeu nada Fizeste open mic, não foi? Fiz um open mic em Los Angeles Então, eu não sei se mantemos ainda nesta primeira parte Como é que é, Marcos? Já chegamos aos 10 minutos Não é aí nada para dizeres Sobre Não, hoje não temos patrocínio Ok Cá se está limpo Hoje não temos Hoje não temos Hoje não temos patrocínio e chupa-chupa Se eu não devia ter dito isto Porque não nos dão pagar Mas já pagaram Mas já pagaram Não Mas já passaram 10 minutos ou não? Deste segmento Já Já? Já Mas vai, ele vai contar a história Vai contar a história rapidamente Queres que eu conte? Sim, sim, vá Simples Lá está uma Nessa ocasião? Nessa ocasião Eu disse Se vou a Los Angeles Tenho que experimentar um open mic E então Fui Um desses agentes Marcou exatamente o open mic Estás aqui a fazer, Marcos? Eu gosto quando o Marcos entra assim Porque eu estou desfocado Mas agora estamos com aquela câmera Mas é o meu mil É o meu mil que está desfocado Está na câmera do Raminhos Ok É o mesmo mil que está desfocado Tens que ir lá a cara dele E então Foste lá? Open mic? Open mic num sítio que se chama Como é que se chama aquilo? Espera aí É um sítio de cómics De cómics De livros O Marcos ia adorar Aliás, ele já lá esteve O Marcos Contou E que tem uma sala de stand-up Onde vai tipo a sala Silverman Vez em quando Sim Malta, eles vão experimentar É a cultura que nós não temos cá E que precisávamos Que era bares todos os dias Com malta para fazer stand-up Cinco minutinhos É o burrado de medo Para fazer cinco minutos Em inglês É inglês Burradíssimo medo Porque ainda por cima Era só para comediantes Portanto, quem estava a assistir Era comediantes É o pior público do mundo Ou o melhor Depende Não porque Eu acho que a cultura deles É diferente A cultura deles Eles estão a ouvir-te Com o objetivo Não te dizer Filha da puta Tiveste mais piada do que eu Estão a ouvir Com um sentido crítico De te dizer Epá Eu vi a malta assim Isto é bom E se já pensaste Podes fazer isto Podes fazer não sei o que Não sei o que Não sei o que E só que havia malta A entrar lá Que tinha piada zero E estava-se a cagar Estás a perceber? E entrava mesmo naquela assim Epá Hoje vinha a pensar numa coisa Deixa eu cá ver O que era isto? E o pessoal diz E o gajo Isto é uma merda E pronto Preciso ter uma ganda descontração Eu acho que é outra cultura Para um gajo Isto não tem graça Porque aqui Afinal eles não têm caminho Tu aqui não tens essa cultura Eu aqui mesmo Vá fazer um open mic E nós De vez em quando Há aí casas que fazem Eu vou sempre com a pressão Que tenho que ter piada Mas há aqui uma Mas tu és o Antônio Raminhos Não és um desconhecido E no teu caso Se por um lado As pessoas Befecias do facto Das pessoas já terem Em consideração Tem uma pré-exposição E o Antônio Raminhos vai ter graça Mas tens ali uns Uns dois minutinhos De estar de graça Se passados dois minutos Continuas a não ter graça Até o Antônio Raminhos Como é que este cara Está nas manhãs da RFM E está a fazer não sei o que E está a fazer não sei o que Então qual foi o material Que apresentaste lá? Curiosamente O que eu peguei Em algumas coisas Portuguesas Minhas cá E que eu sei Que funcionam muito bem cá E escrevi E adaptei em inglês Mostrei a amigos meus Americanos E já as riram-se? Riram-se O americano estava correto As expressões tudo E fiz E funcionou E prova exatamente Que o humor é universal É universal Há temas E o único tema Que não funcionou Era uma piada Que eu já não faço muito Mas sobre A pílula contracetiva O nome da pílula E a piada Não funcionou Sobretudo Porque a maior parte Dos comediantes Que estavam lá Eram putos Então não conhecem Porque a pílula Eu investiguei a pílula Exatamente Não pinam E não sabem que Se calhar até pinam Então sei que a cara Sabe a pílula que ela usa E nós chegamos ali Uma altura Temos sempre perguntado Então te compraste E quando ela Te começa a pedir Também já Olha vai-me comprar Exato Bem observado A mini geste Mini geste Eu não sei qual é Que a minha mulher usa A minha A piada era com a Yasmin Exatamente Porque a piada era Que eu tinha A minha próxima filha Ia chamar-se Yasmin Não como a princesa Da Disney Mas como a porra da pílula Que a minha mulher Esqueceu de tomar Mas eu nunca mais esqueci A seguir Ou riu-se um gajo Que tinha duas filhas Ok E que soube E que soube Exato Raminhos Vamos ficar por aqui Nesta primeira parte Vamos Vocês já perceberam Que isto vai render e muito Com este grandessíssimo É aguardante Grandessíssimo Maluco Beleza Que tenho aqui Este animal Que está aqui A minha Portanto Malta Estejam atentos Em breve Raminhos No Maluco Beleza Ainda vão a tempo Ser patronos E fazer perguntas Até já Quer dizer Tenho tantas Não sei se vou conseguir Dizê-las todas Mas vou tentar Até já Malta Agora fazemos adeus Ali para aquela câmera Até já